Estamos saindo aqui do projeto, graças a Deus descobrimos aqui o problema da máquina Deu um problema no alternador, o alternador ficou em curto E a máquina não estava engatando as marchas A gente pensou que era problema elétrico na parte de transmissão, de marcha Mas era apenas o alternador A gente já retirou, vamos levar lá para Uruará para poder arrumar Um pouquinho liso aqui, a ladeirinha Hoje eu estou de range, Ford range Esse pneu está meio original, ainda está liso Mas aqui está tranquilo, sem atoleiro O caminhão está carregado, agora vai ter que esperar um dia ou dois E se não chover, vão poder sair daqui da mata Transamazônica, até aqui eu rodei 50 quilômetros Está toda patrolada, bem filé Menos poeira do que do trecho para placas Que aqui é trecho Uruará Para o sentido Medicilândia E é isso aí E é isso aí Eu estou aqui para dar uma olhada para dar uma maca Que deu problema elétrico Estou a uns 60 quilômetros Longe de casa Aqui no projeto de manejo Que a gente leva para Para a empresa que eu trabalho No meio da floresta No meio da floresta Zona aqui Ao contrário de Lá da cidade Aqui está bem molhado Choveu O pessoal está arrumando aqui uns lugares Que deu uns atoleiros Para poder começar A trabalhar Hoje eu não vi na bruta Eu vi na caminhonete do meu patrão No arranje O bichinho está com os pneus Original ainda Deu umas patinadas ali na ladeira Aqui é a Nossa floresta amazônica Parecida um pouco lá com a Com a área de mata lá da Da nossa fazenda Nossa roça A máquina está aqui na esplanada Sendo arrumada ali Sendo arrumada ali Enquanto A máquina não fica pronta Fazer uma caminhadinha aqui Uma castanheirazinha aí Enquanto A máquina não fica pronta Temos uma árvore ao lado Que eu não sei qual é essa espécie Tronco bem diferente Tronco bem diferente Deu uma caminhadinha Temos uma caminhadinha Temos um pouco Temos um pouco Temos um pouco Muitos pássaros, não sei se dá para vocês ouvirem aí. Muitos pássaros.